Oi, gente! Vamos ver como fica a gestão das suas vendas dentro do parceiro Magalu? Primeiro, acesse o menu lateral e vá até a opção Magalu Pagamentos e, depois, Pagamentos. Nessa tela, você tem acesso ao que recebeu com a opção de Recebidos, ou seja, tudo o que já entrou na sua conta e o que falta receber, nesse outro lado aqui do campo, a Receber. Pra transferir os valores que estão liberados pra sua conta bancária ou de pagamento, basta ir em Sacar ou Antecipar. Digite o valor que quer transferir e depois clique em Confirmar. Viu como é fácil? Agora, se você quer apenas ver o histórico, é só ir à Guia Magalu Pagamentos novamente e selecionar a opção Histórico. Assim, você vê todos os detalhes dos seus extratos em cada quadrante na tela. Bom, né? É isso, gente! Até o próximo vídeo!